Olá pessoal, estou aqui hoje com um revolver 8.2S da Taurus de 6 tiros, calibre .38, com entalha de mira e 4 polegas de cano. O objetivo hoje é efetuar um disparo a 30 metros. Olha lá o alvo lá, a 30 metros. Vou dar um zoom aqui, ver que o alvo está limpo, tá? Mas o objetivo é acertar na bolinha do peito aqui, tá? Ali é o ponto meu de referência. Vamos ver se essa arma é precisa. Deixa eu dar um zoom primeiro aqui, vamos lá. Olha lá pessoal, olha para o alvo, não tem nada, tá? Vou botar agora novamente. Pronto. Vou utilizar a munição original mesmo, essa de chumbo, tá? Vamos ver se ela é precisa. Dá um zoom agora. Olha lá. Do lado do papel preto, né? Da bolinha preta, é um dedo. Vou chegar perto lá que é melhor. Vamos lá. E aí pessoal. Vou pegar aqui. Aí. Aí pessoal. Eu fiz um disparo a 30 metros. Um revólver 38. É o modelo 8-2S da Taurus. Olha aí. Onde pegou? Nem o dedo. Quase ela se pôr aqui na bolinha preta. Então pessoal. Uma arma precisa. Uma arma muito boa. Uma arma para defesa. Uma arma para corte. Essa arma é muito utilizada para a escola de informação de vigilante. E também. Os vigilantes usam no banco, né? Nas empresas. Usam esse revólver que é esse modelo 8-2S. Uma arma muito boa e precisa. Olha aí, ó. Ah, 30 metros. Valeu pessoal. Tamo junto.